Vamos ouvir mais uma vez a Bruna Vieira, ela é PHD em Sociologia, já falou com a gente hoje. Agora ela fala sobre a necessidade de combater o preconceito, por exemplo, contra as novas formas de família e, acima de tudo, como é importante a criação de valores éticos dentro do lar. Olha só. As famílias são espaços rodeados por todos os tipos de discriminação que a gente tem na sociedade em geral. Então, é um espaço de reprodução e de ensino de valores e de práticas racistas, machistas e homotransfóbicas. A gente tem discriminações e tem violências também. É importante a gente mencionar a violência doméstica, sobretudo contra mulheres, e também violência contra crianças. Então, a família não é apenas um espaço de afetos positivos. Além disso, a gente tem um tipo de discriminação e de desigualdade dentro das famílias que é muito central, que é a de gênero, com base na ideia de divisão sexual do trabalho. Segundo essa ideia de divisão sexual do trabalho, existem trabalhos que são de homens e trabalhos que são de mulheres. E os trabalhos dos homens são mais importantes que os trabalhos das mulheres. Por conta dessa divisão sexual do trabalho, as mulheres ficam encarregadas desse trabalho doméstico que não só não é remunerado, como não é reconhecido. Ele demanda uma carga bastante grande de tempo, mas é um trabalho que muitas vezes fica invisível. A gente tem visto as consequências disso na pandemia agora de Covid, por conta de que no mundo inteiro a gente tem mais mulheres saindo do mercado de trabalho com o fechamento das escolas e aumento de pessoas doentes que necessitam de cuidados. Então, essas discriminações que ocorrem dentro da família, elas contribuem para a reprodução de padrões estruturais de desigualdade na nossa sociedade. Obrigada mais uma vez, Bruna. A Bruna fala sobre a divisão de trabalho, sobre o trabalho invisível que as mulheres, as mães, enfim, enfrentam diariamente. Falamos disso aqui no Tonight, hein? A gente já falou muitas vezes sobre isso. Até que momento esses papéis de gênero, eles eram muito bem definidos dentro da família tradicional brasileira? Quando a gente começou a mudar e questionar isso, Carnal? Até que momento eram bem definidos hoje de manhã? Eu acho que hoje à tarde, pelos dados que eu recebi aqui, parece... Vou dar a resposta primeiro no historiador. Quem fez a Revolução Industrial foram mulheres e crianças. A empregabilidade das mulheres é maior do que a dos homens no século XVIII. No século XIX, as mulheres trabalhavam muito. Qual é a novidade do século XX com as guerras mundiais? Mulheres de classe média passaram a ir ao mercado. A partir do momento que as faculdades passaram a ser abertas às mulheres. Lembrando que as mulheres na Inglaterra, até a Primeira Guerra Mundial, podiam cursar todo o curso, mas não obtinham diploma. Muitas delas estão obtendo diploma agora. Médicas formadas em 1912, 14, estão obtendo diploma na década de 80, 90 e assim por diante. A transformação sociológica é muito antiga, mas as cabeças, elas mudam tal como o basalto do solo. Ou seja, de uma forma muito mais lenta. Então, ainda existe a ideia de que em uma casa existem aqueles que devem lavar louça e aqueles que devem chegar exaustos à noite e ficarem tranquilos. Isso não mudou até hoje, mas do ponto de vista demográfico, sociológico, a mulher de hoje é completamente diferente. E os homens, na sua maioria, infelizmente, ainda não perceberam a mudança total desse universo. Vamos continuar aqui falando sobre isso, agora sobre parentalidade. A psicóloga infanto-juvenil Manuela Baiman já falou com a gente hoje, vamos ouvir ela mais uma vez. Ela diz o seguinte, uma família saudável não precisa ser formada necessariamente pelas figuras de um pai, de uma mãe. Olha só. E quando a gente fala em família, não estamos nos referindo a uma configuração em específico. A parentalidade, ela está muito mais relacionada a funções. Ou seja, alguém que ocupe esse lugar de transmissão de regras, valores, crenças, afeto, vínculo, orientação educacional. É isso que importa. E não necessariamente um pai homem e uma mãe mulher. As configurações familiares, elas são as mais diversas possíveis. E cada uma pode, à sua maneira, conduzir muito bem o processo de desenvolvimento de uma criança. Até porque o que importa mesmo é a forma como isso vai ser feito. Ou seja, se é com amor, cuidado, responsividade, comunicação positiva. São essas nuances que importam. E não necessariamente quem ocupa qual papel. E olha só, a Justiça Brasileira reconheceu quase 45 mil parentalidades socioafetivas até março de 2019. Esse dado também é da Associação Nacional dos Registradores Civis de Pessoas Naturais, que a gente já citou aqui hoje no programa. Gabi, o que é a parentalidade socioafetiva? A parentalidade que é descerçada no afeto. E não no vínculo biológico. E não necessariamente no vínculo civil decorrente da adoção. Então, a parentalidade afetiva abre espaço, inclusive, para a multiparentalidade. Eu tenho um laço biológico com um indivíduo, mas eu criei um laço afetivo de parentalidade com outro indivíduo. E, portanto, eu peço que a lei reconheça esses meus vínculos que são múltiplos. E isso vai valer para pai e mãe e vale também para os avós. Então, se a gente olha aqui o artigo 1593 do Código Civil de 2002, ele fala o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Outra origem. A origem pode ser o afeto.